Olá, alunos da família CCJ! Tudo bem com vocês? Bom dia para quem estuda de manhã e boa tarde para quem estuda à tarde. Bem-vindos a mais uma videoaula hoje do dia 12 de maio. Nós vamos hoje fazer uma revisão de adição e subtração, já nos preparando para avaliação, certo? Então hoje vocês vão precisar do material de escrever e o caderno, o livro como material de apoio para consultas, ok? No vídeo anexo eu farei a correção do quebra-cuca. Quebraram a cuca? Conseguiram resolver? Então tá bom pessoal, no vídeo anexo não percam o resultado, ok? E vamos iniciar a nossa aula de hoje pedindo que Deus nos acompanhe, nos ilumine, nos guie e que o nosso unginho da guarda esteja sempre conosco. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém. Boa aula a todos! Iniciando o nosso trabalho de hoje, que eu espero que seja uma aula com muito proveito e muito aprendizado, vocês vão colocar o cabeçalho no caderno Colégio Coração de Jesus, Cuiabá, 12 de maio de 2020. O nosso título de hoje é Revisando, Adição e Subtração. E já começamos com o probleminha número 1, ok? André ganhou R$ 25,00 de seus pais e R$ 30,00 de seu avô. Com esse dinheiro ele foi passear no parque, pagou R$ 15,00 para andar no brinquedo e gastou R$ 10,00 para fazer um lanche. Antes de voltar para casa, ainda comprou um sorvete por R$ 5,00. Com quanto dinheiro André voltou para casa? Vocês têm um espaço ali para responder e vocês precisarão marcar qual sentença matemática que representa aquele probleminha ali. Para isso, vocês vão ter que resolver as duas sentenças matemáticas, ok? Certo? Então, vocês dão pausa no vídeo, copia o problema, copia a atividade, resolve a atividade e quando terminar, aí retorna o vídeo para ver a resposta, certo? Então, vamos ver, turmas, com quanto dinheiro André voltou para casa? Eu, se fosse ao parque, não ia voltar com nada, não ia nem fazer lanche, eu ia andar em todos os brinquedos e gastar o dinheiro só brincando. Ali vocês têm as duas sentenças matemáticas e nós precisamos saber qual delas que está correta, certo? Aqui eu agrupei entre parênteses o dinheiro que André ganhou dos seus pais, que foi R$25,00 e do seu avô, que foi R$30,00. Dizem que avô é bem mais legal, não é? E aqui eu agrupei entre parênteses o dinheiro que ele gastou no parque, com o lanche, com o sorvete e com o brinquedo, certo? Aqui também eu fiz da mesma forma, ok? Então, vocês lembram que para resolver sentença matemática, primeiro é o que está entre os parênteses. Então, nós vamos resolver aqui, ó, os R$25,00 que ele ganhou dos pais, mais os R$30,00 que ele ganhou do avô, vai somar R$55,00, certo? Beleza até aí? O sinal aqui eu vou repetir na operação, ok? Mais, mais, certo? E agora eu vou somar quanto que ele gastou, certo? 15 mais 20, 15 mais 10, 25 mais 5, 30. Então, ele gastou R$30,00, ok? E agora eu vou finalizar a operação. R$55,00 mais 30, R$85,00. Será que essa sentença matemática está correta? Não, isso mesmo, muito bem. Vocês estão bem atentos, gostei de ver. Como que ele vai voltar com mais dinheiro do que ele saiu de casa, não é verdade? Então, agora vamos resolver essa aqui para ver se está correta, certo? Primeiro o que está entre parênteses aqui, ok? 25 mais 30, 55. E agora eu vou repetir esse sinal aqui, que aqui é de menos, ok? E vou fazer a soma do que ele gastou no parque, que vai dar R$30,00, certo, pessoal? Agora sim, vou finalizar a operação. 55 menos 30 vai dar R$25,00. Então, André voltou do parque com R$25,00. Quem acha que está certo, levanta a mão. Parabéns! É essa sentença matemática que está correta. André voltou para casa com R$25,00. Confere aí, se acertou, coloca o certo. Se precisa arrumar alguma coisa, arruma com todo o capricho, tá bom? Essa é outra atividade que envolve sentença matemática. É a atividade número 2. Dona Aparecida fez 250 docinhos para a festa de sua netinha. Os convidados comeram 95 brigadeiros e 80 beijinhos. Quantos doces sobraram? Então, vocês têm ali o espaço para fazer a resposta e ali vocês têm três sentenças matemáticas. Vocês precisam resolver as três para ver qual está correta, certo? Pausa o vídeo, copia com capricho, bem legível a letra, faz as operações necessárias e só depois volta o vídeo para ver o resultado, tá bom? Vamos prosseguir com a correção, turmas? Todo mundo pronto? Já resolveram? Então, número 2. Ali vocês têm a dona Aparecida, que ela fez os docinhos de aniversário para sua netinha, né? Ela fez 250 docinhos. Os convidados comeram 95 brigadeiros. Lá na minha terra, brigadeiro chama Negrito. E comeram 80 beijinhos. Então, o que nós tínhamos que saber era quantos docinhos restaram, certo? E também qual sentença matemática que está correta, que representa o problema, ok? Então, vamos resolver a primeira sentença matemática. Aqui eu tenho 250 fora do parênteses e tenho números dentro do parênteses. Então, eu preciso resolver primeiro o que está dentro dos parênteses, certo? Então, esse 250 aqui, eu só vou repetir. 250, ok? Menos, menos, certo? E agora, eu vou resolver o que está dentro dos parênteses. 95 mais 80, 175, certo? E agora, então, eu vou subtrair 175 de 250, que vai dar 75, certo? Então, de acordo com essa sentença matemática, restaram 75 docinhos, ok? Agora, vamos ver esta aqui. Esta aqui já começa com os parênteses, então eu já posso resolver aqui, certo? 250 menos 95, 155, ok? Mais, mais, 80, 80, certo? E agora sim, 155 mais 80, 235, certo? Pode ter sobrado 235 doces? Vamos resolver esta e depois a gente ver qual que está correta, beleza? Aqui, eu tenho o número primeiro fora do parênteses, que nem aqui. Então, eu só vou repetir. 250 e o sinal, mais. E agora, eu vou fazer a operação que está dentro do parênteses, certo? 95 menos 80, 15, certo? E agora, finalizando, eu vou fazer a adição. 250 mais 15, 265. Pode ter sobrado 265 doces? Esta não pode, porque ela só fez 250. Como que vai sobrar mais doces do que ela fez, não é verdade? Então, restam estas duas aqui. Quem acha que esta aqui que está certa, levanta a mão, quero ver. Ok, deixa eu contar. Beleza, pode baixar. Quem acha que esta aqui está certa, levanta a mão. Ninguém? Então, todo mundo acertou. A resposta, a sentença adequada é esta aqui. Que sobraram 75 doces, certo? Vocês, quem acertou, já pode colocar o certo lá, mas eu já vi, né? A hora que levantaram as mãos, eu já vi que todos acertaram. Coloca o certo lá, ok? Bastante capricho. E se tiverem dúvidas, pessoal, perguntem, certo? Outra atividade envolvendo sentença matemática. Prestem bastante atenção, ok? Número 3. Dona Clara faz tratamento médico para acompanhamento de sua doença. O médico receitou a ela uma caixa de remédios com 30 comprimidos. Na primeira semana, ela tomou 14 comprimidos, de acordo com a receita médica. Mas, na segunda semana, ela se confundiu e tomou apenas 8. Quantos comprimidos restam na caixa? Aí, deixa o espaço ali para responder. Tem que fazer todas as sentenças matemáticas ali para ver qual que ilustra a situação acima do probleminha, ok? Certo? Pausa o vídeo, copia, resolve e só depois que terminou, retorna o vídeo para corrigir, ok? Atenção! 1, 2, 3. Vamos corrigir o número 3? Então, vamos lá, pessoal. Ali, então, a senhora faz um tratamento médico e o médico receitou a ela uma caixa com 30 comprimidos. Na primeira semana, ela tomou 14 comprimidos certinho, como o médico recomendou. Mas, na segunda semana, ela se enganou, ela se atrapalhou e tomou só 8, não foi? Aí, a perguntinha era, quantos comprimidos restam na caixa, certo? E precisamos fazer todas as sentenças para saber qual sentença que ilustra o probleminha, ok? Então, vamos fazer a primeira sentença matemática. Aqui, eu tenho, de novo, iniciando com um número fora do parênteses. Então, eu só vou copiar. 30, ok? O sinal também, mais, mais. Certo? E agora, eu vou fazer o que está entre os parênteses. 14 menos 8, que vai dar 6, ok? E agora, eu vou fazer a adição aqui. 30 mais 6, 36. Essa sentença matemática aqui está correta? Claro que não, isso mesmo. Por que que não? Quero ouvir. Ah, isso mesmo. Se na caixa só tinha 30 comprimidos, como que sobraram 36? Ó, muito bem, pessoal. Espertos, hein? Vamos fazer essa aqui? Essa aqui também. Um número fora do parênteses. Só vou repetir. 30 e o sinal, mais. E agora, eu vou resolver o que está entre os parênteses. 14 mais 8, que vai dar 22. Ok? E finalizando, então, a soma. 30 mais 22, que vai dar 52. E essa sentença matemática está correta? Também não. Se a caixa só tinha 30 comprimidos, como que vai sobrar 52, não é verdade? Então, vamos torcer para que essa aqui esteja correta. Certo? Então, aqui, de novo, fora do parênteses, eu vou repetir o número e o sinal, ok? E agora, eu vou fazer o que está entre os parênteses. 14 mais 8, que vai dar 22. Certo? Esse 30 é o número de comprimidos da caixa. Correto? E esse 14 mais 8 é o número de comprimidos que ela tomou. 14 num dia, numa semana, e 8 na outra semana, não foi? Então, agora, 30 menos 22 vai restar 8. Então, logicamente, essa é a sentença matemática correta, não é? Pode colocar lá, responde ali, ó, resto na caixa, 8 comprimidos. Certo? E aquele certo bem grande para quem acertou, ok? E quem tiver dúvidas, pergunta, tira todas as dúvidas, ok? Atenção, turmas! Número 4. Seu José precisou comprar alguns equipamentos para seu escritório. Ele foi em uma loja com 500 reais. E comprou uma escrivaninha por 345 reais. Um grampeador por 87 reais. Esse grampeador é daqueles grampeadores para uma quantidade grande de papéis, ok? E uma resma de A4 por 15 reais. Essa resma de A4 é aquele pacote de folha sulfite, certo? Voltou para casa com 53 reais. Aí, vocês precisam escrever o que indicam aqueles valores ali embaixo. Letra A, B e C, certo? Então, pausa o vídeo, copia a atividade, faz, resolve as atividades, faz as operações que vocês acharem que devem ser feitas, certo? Dá uma conferida para ver se está tudo ok. E só depois, então, retorna o vídeo para corrigir, beleza? Vamos lá, meninada, corrigir a número 4? Ali vocês tinham o senhor que foi comprar equipamentos para o escritório. Ele saiu de casa com 500 reais e comprou uma escrivaninha, comprou o grampeador, comprou o A4, não é? E ainda voltou para casa com 53 reais, não foi? E nós precisávamos responder o que aqueles valores ali significavam, certo? Então, os 500 reais já está lá no problema. É o dinheiro que ele saiu de casa, não foi? E os 53 reais foi o dinheiro que ele voltou para casa. Então, se ele saiu com 500, gastou e voltou com 53 reais, esses 53 reais é o valor que ele recebeu de troco, não foi? Mas e esses 447, eles vieram da onde? Que não tem ali no problema. Como que vocês resolveram isso aqui? Ah, isso mesmo, vocês somaram o que ele gastou. Vamos ver se dá? Então, a escrivaninha, 345 reais, não foi? Assim? O grampeador, 87 reais. Ok? E o A4, 15 reais. Numa adição, certo? Vocês lembram que quando a gente faz adição com vírgula, as vírgulas devem ficar sempre uma embaixo da outra? Lembram? Então, ó, vírgula, 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 vírgula. Certo? Aqui os dois zeros que eu vou colocar. E se eu somar 345 com 87 com 15, vai dar os 447 reais, certo? Que é esse valor que tá pedindo aqui. Então, 447 reais indica o quê? Pode ir falando. O valor que ele gastou. Isso mesmo. Capricha aí na letra, certo? Bem bonitinho. Vamos ver agora se ele realmente voltou com 53 reais? Como que a gente vê? A operação inversa. Vou pegar os 500 reais que ele saiu, certo? E vou subtrair o que ele gastou, não é? Então, menos 447. Ok? Lembram ainda que na subtração com vírgula é vírgula, 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 uma embaixo da outra? Os zeros, não é? E agora eu vou subtrair. Como eu não posso subtrair 12 zeros, eu vou recorrer à centena, ok? Então, a centena vai ficar 4, certo? Ela vai passar para a ordem ao lado dela, que é a dezena, ok? Então, a dezena que vai ficar 10 agora, certo? Agora que a dezena tem, ela vai passar para a ordem vizinha, que é a unidade. Então, se ela é 10, ela vai ficar 9, correto? E agora sim, a unidade vai ficar 10. Entenderam? Então, 10 menos 7, 3. 9 menos 4, 5. E 4 menos 4, 0. Então, realmente confere. Ele voltou para casa com 53 reais de troco, certo? Acertou? Então, ó. Coloca um certo lá, ok? E se ficou dúvida, se tem alguma questão que não entendeu direito, pergunta. Tá bom, pessoal? Vamos para a número 5, ó. Viviane foi em uma loja de decorações com 700 reais. Lá, ela comprou uma poltrona por 485 reais, uma almofada por 48 reais e um puff por 35 reais. Aí, vocês precisam saber ali, quanto a Viviane gastou na loja e quanto ela recebeu de troco, ok? Pausa o vídeo, copia a atividade, resolve, confere e só depois volta para a correção, certo? Pode agora ir ao banheiro, tomar água, higienizar bem as mãos, ok? Toma um arzinho também, que a gente continua a aula e vocês têm mais aulas hoje ainda, não é? Ok, ok, voltamos. Número 5, vamos lá, então? Viviane foi na loja de decoração com 700 reais e comprou poltrona, almofada e puff. Quanto que ela gastou e quanto ela recebeu de troco, ok? Então, aqui nós temos o que ela gastou, a poltrona, 485 reais, a almofada, 48 reais e o puff por 35 reais. Então, ela gastou 568 reais. Não esquece de colocar o R, maiúsculo de real e o cifrão, certo? 568, ok? Beleza? Bem caprichadinho aí na letra, certo? E quanto que ela recebeu de troco? Então, é só fazer a subtração dos 700 reais que ela levou e quanto ela gastou. 700 menos 568, 132. Ela recebeu de troco, de novo aí, ó. O R, maiúsculo de real, o cifrão que indica dinheiro, certo? 132, ok? Bem caprichadinho aí, com a letra bem bonitinha, certo? Quem acertou? Certo. Quem tiver alguma dúvida, pergunta, pessoal, ok? E se tiver que arrumar alguma coisinha ali, capricha. Apaga bem bonitinho e corrige, certo? Vamos finalizar a nossa aula de hoje com a número 6. Ali vocês têm uma tabela com a quantidade de pães vendidos por uma padaria durante uma semana. De domingo a sábado, ok? E aí, vocês precisam responder a letra A e a letra B. A quantidade total de pães vendidos e a diferença de pães vendidos entre sábado e domingo, certo? Vocês copiem, pausam o vídeo, copia, resolve, faz a tabela com régua, certo? Resolve, faz as operações que vocês acham necessárias, ok? E depois retorna o vídeo para corrigir, certo? Pessoal, número 6. Vamos lá? Ali vocês tinham que saber a quantidade de pães que aquela padaria vendeu durante toda a semana, certo? Como que a gente faz isso? Somando todos os dias, ok? Então, aqui eu fiz a soma de domingo a sábado, deu 4.787 pães, que foi o que a padaria vendeu durante toda a semana, ok? E na letra B, a diferença de pães que ela vendeu no sábado, entre o sábado e o domingo, certo? Então, mil pães menos 845 pães, 155 pães, ok? Quem acertou, já sabe, coloca o certo aí, beleza? Quem tiver dúvida, pergunta. Quem precisa arrumar alguma coisa, consertar alguma coisinha ali, faz também com bastante capricho, tá bom? A gente vai finalizar por hoje. Vocês devem ter mais uma aula pra assistir, certo? A tarefa dessa semana é estudar para as avaliações, ok? Então, essa semana eu só vou dar revisão, certo? E vocês vão de tarefa estudando, tá bom? Cuidem-se bastante, pessoal, certo? Higienizem bastante as mãos, não fica colocando mão na boca, ok? Quem tiver álcool gel pode usar, certo? Se precisar usar a máscara, use, beleza? Quando a gente sai, né, que a gente precisa usar, põe a máscara, ok? Vamos agradecer ao nosso anjinho que nos acompanhou na aula de hoje, que ele sempre nos proteja, que ele sempre esteja conosco, tá bom? Fiquem com Deus. Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Fiquem com Deus.